Na noite de segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, foi realizada a 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram a apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva, Carlos Eduardo Zanquete Girardello e João Batista de Araújo e Silva. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.